Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amado, amada do Senhor, eu quero refletir nesse texto sagrado, nessa manhã com você, mas já entendendo aqui que Deus queria falar com Jeremias. E eu percebo que Deus só iria falar com Jeremias depois que Jeremias tomasse uma atitude. que ele se levantasse. Deus já está dizendo a alguém nessa manhã, se levante, se levante, eu te dou força para você se levantar. Ele diz, Jeremias, levanta-te e vai à casa do oleiro. Jeremias poderia ter questionado ao Senhor, dizendo, Senhor, eu vou fazer o que na casa do oleiro? Por que o Senhor não pode falar comigo aqui mesmo onde eu estou? Por que as coisas não podem ser, ó Deus, do meu jeito? E aí Deus responde, não é do seu jeito, é do jeito que eu quero, porque eu sei o que é melhor para você. Deixa eu contar aqui para você o que é que estava acontecendo. Nesse contexto da história, por que Deus queria entregar essa mensagem a Jeremias? O que é que estava acontecendo, Clarissa? Eu não sei essa história, eu já escutei assim o pastor pregar, mas eu não entendi muito bem. Por que Jeremias teve que ir até a casa do oleiro, do homem que trabalhava com barro, fazendo vasos? O que é que essa mensagem se aplica na minha vida? Eu quero responder todas essas suas perguntas, fique aqui comigo, porque a palavra de Deus tem resposta. Sabe o que estava acontecendo? Eu quero contar aqui para você de uma maneira bem clara, bem objetiva. Jeremias era um profeta do Senhor, ele entregava mensagens ao povo. Era uma época que o povo estava desviado, o povo não queria saber de Deus. O povo estava indo atrás de deuses falsos, adorando ídolos. Era um momento de muita corrupção, prostituição. Os homens estavam completamente afastados de Deus e Jeremias, um profeta do Senhor, profetizando aquele povo. Não é diferente nos dias de hoje, não é verdade? Quem sabe você muitas vezes se sente assim como Jeremias nos dias de hoje, erguendo a sua voz para contar verdades divinas, no meio do mundo corrupto, iníquo, cheio de prostituição. E muitas vezes você sequer é ouvido. Imagine como Jeremias se sentia naquela época, naquele momento, onde ele entregava aquelas mensagens a um povo completamente distante de Deus e corrompido. O Senhor queria mostrar a Jeremias que ainda tinha esperança. Através daquela situação. Deus estava dizendo assim, olha Jeremias, você precisa se levantar porque lá na casa do oleiro, eu vou mostrar algo a você. Pois bem, o profeta do Senhor que profetizava em meio a um povo que se esqueceu de Deus, se levantou, tomou uma atitude e colocou-se na posição de Deus. na posição que Deus quer nos usar para fazer a sua vontade. Amada, amado do Senhor, eu já me apego aqui a essa palavra, levanta-te. E pergunto a você como você está hoje. Está prostrado, está deitado, acomodado? Como é que você está hoje? Você está na posição que Deus precisa que você esteja para que Ele cumpra a sua vontade? Ou você tem relutado, você tem lutado? Você tem negado o chamado do Senhor? Eu sei que tem muitos aqui que me escutam. E que sabem o quanto Deus tem lhe chamado para um propósito. Qual o propósito, Clarissa? Eu não sei. Mas você e Deus sabem muito bem. Deus tem chamado você, quem sabe para fazer parte de um grupo na igreja, para se envolver na obra de evangelismo. Deus tem incomodado você e tem dito assim, Minha filha, levanta-te e vai. Vai entrar aí em um propósito de jejum, de oração, por esta causa. Pelo teu casamento. Levanta-te e vai a casa do oleiro. E você tem dito assim, ah, Senhor, aqui está melhor. Aqui é o meu lugar de conforto. Até hoje tudo que foi feito, nada mudou. Então eu prefiro permanecer aqui mesmo. O Senhor marca um encontro com você, você está me ouvindo, não é à toa. Você está na casa do oleiro, aqui na Rádio Novas de Paz. Deus quer falar algo e Ele já está falando. Ele está dizendo assim, olha, levanta-te. Porque eu quero fazer algo, algo novo, algo grande. Ou você vai ficar aí do mesmo jeito? Ou você vai continuar aí na mesmice, só aguardando algo acontecer? Com a justificativa de que está descansando no Senhor. Porque pense numa conversa fiada, esse negócio de descansar no Senhor, quando eu uso fora de contexto. Quando eu me entrego à preguiça espiritual. Não, estou descansando no Senhor. Mentira, você não está descansando no Senhor. Você está sendo negligente. Descansar no Senhor é você fazer a sua parte no mundo espiritual. Fazer a sua parte como um cristão. E aí aguardar a providência divina. Descansar no Senhor é você não viver atribulado. É você não viver desesperado. É você não viver achando que tudo acabou, que vai morrer, que vai desistir. E isso é descansar no Senhor. E não continuar lá no mesmo lugar de sempre. Deus está dizendo, meu filho, te levanta, minha filha, te levanta. Eu quero falar contigo, eu quero te usar, eu quero fazer coisas grandes através de você. A vinda do Senhor está próxima e você está aí, acomodado. Almas perecendo, tua família, tua família se acabando. Teu casamento se destroçando e você está aí, acomodado. E Deus dizendo, te levanta, te levanta. E você não muda, você não faz absolutamente nada. Hoje é dia de um novo encontro com Deus. Hoje é dia de você dizer, Senhor, perdoa-me pelo tempo que eu permaneci, acomodado, sentado na minha zona de conforto, debaixo do meu cobertor. Eu vou me levantar. E não se preocupe, porque a partir do momento que você se levantar, Deus te direciona. É só você dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Quando você está deitado, você não consegue enxergar bem. Quando você se coloca de pé, você começa a ver do alto. Você tem uma nova perspectiva. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Deixa eu falar uma coisa para você, esposa. Deixa eu falar uma coisa para você, ouvinte da Rádio Novas de Paz. Quando você se coloca de pé, dizendo assim, eis-me aqui, Senhor. Eu vou cumprir a tua vontade. Você vai começar a ter uma nova perspectiva. Você vai ver as coisas diferente. Quando a gente está deitado, a gente vê de um jeito. Aleluia. Quando a gente está de pé, a gente vê de outro jeito. Deus quer te mostrar aquilo que você não está vendo deitado. Levanta-te. Jeremias se levantou. Ok, Senhor, pode mandar. Será que você pode dizer assim, Senhor, mande as ordens. Eu estou de pé. Será que você pode dizer, nessa manhã, Senhor, pode mandar as ordens, meu bom Deus. Deus, eu estou de pé. Aleluia. Eu vou me envolver, Deus. Até hoje eu fugi. Até hoje, até hoje eu me conformei em ser um crente domingueiro. Mas eu vou lá e eu vou conversar com a dirigente. Eu vou dizer onde eu posso ajudar na obra do Senhor. Eu vou perguntar a ela. Eu vou lá no coral. Eu vou dizer como que eu posso. Eu vou no meu pastor e vou dizer, pastor, eu quero trabalhar, pastor. Ah, mas eu não tenho tempo. Eita, mentira do diabo. Olha no teu celular aí. Quantas horas você gastou por dia nele? Jogando joguinho, conversando no WhatsApp, vendo a vida dos outros. Tem tempo sim, mas mentira. É mentira. É você que mente. Para você, eu mento para mim. Aleluia. Deus está falando fortemente. Eu vou iniciar hoje um propósito com Deus por aquele negócio que eu estou dizendo ao Senhor. Que eu preciso de uma resposta, mas eu não faço nada. Eu vou fazer uma semana de jejum. Toda manhã eu vou ficar sem me alimentar até meio dia. Para que o Senhor possa me dar uma direção. Para que eu possa ver aquilo que eu não estou vendo. Para que eu possa falar daquela forma que eu preciso falar e a situação se resolver. Isso é se levantar, minha irmã. Isso é se levantar, meu irmão. Eu vou lá e eu vou à luta, eu vou à guerra. É se levantar. Jeremias, te levanta. Aí quando você vai se levantar, você vai dizer, meu Deus, quanto tempo eu passei deitado. Quanto tempo eu passei prostrado, inerte. Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda ordem de Deus para Jeremias é, desce, Jeremias. Vai lá na casa do oleiro. Jeremias podia ter questionado ao Senhor e dito assim, Ah, Senhor, o que eu vou fazer lá na casa do oleiro? Aleluia. Aí Deus diz assim, é porque eu quero falar com você, meu filho. Eita, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você se levantar. Toma posse dessa palavra. Quando você se levantar e descer a casa do oleiro. Ou seja, quando você decidir tomar uma atitude de ficar de pé. Deus vai se revelar a você de uma maneira extraordinária. Deixa eu te contar uma verdade. Deus, Ele sempre está interessado em falar com o homem. Deus, Ele está interessado em falar com você, filha amada do Senhor. Mas primeiramente Ele diz, faz a tua parte. Te ergue. Porque eu quero me revelar a você. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Aí Jeremias obedece e as coisas lindas começam a acontecer. Eita, Deus. Aleluia. Jeremias chega agora na casa do oleiro. Oleiro, que trabalha com barro. Pega o barro, amassa o barro. Machuca o barro. Tira as pedras do barro. Deixa o barro bem limpinho. Coloca água na mão. Eita, fica aquela papa. Coisa linda. Se você nunca viu, precisa ver o oleiro mexendo no barro. Aí Jeremias agora começa a observar. E o Senhor começa a falar com ele. Jeremias. Isso é o barro. Eu imagino ali a palavra de Deus. Sendo servida a Jeremias. Quando ele... De pé. Aleluia. Não se esqueça. De pé. Começava a olhar ali. O que ele não veria se ele continuasse deitado onde ele estava. Prostrado onde ele estava. Num lugar onde ele estava. Deus começou ali a falar ao coração. Olha o barro. O barro, Jeremias. Não tem valor. Aleluia. A gente vê na história da humanidade. Pessoas brigarem. Por ouro. Por ouro. Por ouro. Por prata. Por terras. Por pedras preciosas. Por poder. Mas você já viu alguém brigando por causa do barro? Barro não tem valor. Sou eu. É você. Ei, é você que se acha melhor que os outros. Eu vou repetir isso aqui. Em toda a história da humanidade. Os povos já brigaram por muitas coisas preciosas. Ai, ninguém brigou por barro. Você é barro. A Bíblia diz que nós somos o pó da terra. Isaías, lá no capítulo 64, o versículo de número 8, ele diz, mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Aleluia. Existe gente que acha que é muita coisa. E às vezes eu me pego assim, achando que sou muita coisa. E você também, né? Achando que pode. Que determina, que faz, que acontece. Comigo é assim. Chega num lugar com o nariz empinado. Tem um grande salário, tem um diploma. Tem uma empresa. Consegui um cargo na igreja. Eita Deus. Quantas pessoas se estragam quando conseguem um cargo na igreja. Já não quer mais fazer o que fazia antes. Porque agora tem cargo. Aí Deus diz assim, olha, é barro. Nós somos barros. Pó da terra. Pó da terra. Não temos nenhum valor. Pó que é pisado. Que o vento leva de lá pra cá, de cá pra lá. Aleluia. 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 Mas aí, amado, amada. Jeremias começou a perceber uma coisa. Que o povo de Israel, que nós, povo escolhido do Senhor, somos barro. Sim. Não temos nenhum valor. Não temos nenhum valor, correto. Mas, na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Nós começamos a ganhar forma. O barro lá no chão, ele não tem utilidade. Mas, nas mãos do Senhor, nós começamos a nos tornar úteis. Úteis. A Bíblia me diz que o oleiro moldava o barro conforme a sua vontade. Olha que coisa linda o barro lá na roda. Aquele instrumento lá que o oleiro aperta com o pé, o negócio roda. Hoje já tem os elétricos, né? Antigamente não existia energia elétrica. E o oleiro ficava ali apertando com o pé e moldando. Imagina. Se é que já tinha essa tecnologia sem genhoca. Mas, independente de qual forma se fazia, estava lá o oleiro moldando um vaso de acordo com a sua vontade. Mostrando assim, olha. É barro? É. É pó? É. Não tem valor? Tem não. Mas eu pego o barro, eu moldo, eu faço um vaso de acordo com a minha vontade. Veja, quem faz o barro se tornar importante é o oleiro. Como é que o vaso seria vaso se não fosse um oleiro? Sem as mãos do oleiro, nós não somos nada. Sem a habilidade do oleiro, o barro não se torna vaso. Sem o talento do oleiro. Não teremos utilidade alguma. Continuaremos lá como barro, como pó, sem valor algum. Era outra coisa que Deus queria mostrar. Mostrar para Jeremias e mostrar para mim e para você hoje. Neste ano de 2022, se nós somos alguma coisa nesse mundo. Se hoje você tem algo, a glória, toda a glória é de Deus. Toda a glória é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje você é um vaso, se hoje você tem alguma utilidade, é Deus te moldando. Aleluia. Em breve iremos orar. Só mais alguns minutos para a gente deixar Deus falar. Continuar falando ao nosso coração aqui nessa mensagem poderosa. Isaías 45 e 9, se você estiver acompanhando. Veja que coisa linda aqui. Porventura dirá o barro ao que formou. Que fases? Outra coisa que a gente aprende. O barro não tem querer. Deus estava dizendo assim. Eu moldo conforme a minha vontade e você não tem o que querer. Será que o barro vai dizer ao oleiro assim? O que fazes? É o que a Bíblia está falando aqui. Porque o barro não tem vontade própria. Imagine lá. O oleiro moldando o vaso. E o vaso perguntando ao oleiro. Qual o formato você vai fazer? O que você está fazendo comigo? Não aperta aí não. Aí dói. Ei, oleiro. Vai devagar. Eu não estava preparado para isso não. Não tenho capacidade para ser vaso não. Imagine. É você questionando a Deus. É você reclamando com Deus quando está doendo. Quando está apertando demais. Imagine você dona de casa. Você fazendo um bolo. E aí você põe lá umas colheres de achocolatado. E o bolo diz a você. Não, eu não quero ser bolo de chocolate. Eu quero ser bolo de baunilha. Eu não gosto de ser bolo de chocolate. O que é que você faz, rapaz? Eu que sou a cozinheira nessa casa. Quem manda aqui sou eu. Vai ser bolo de chocolate. Porque os meninos estão esperando bolo de chocolate. Ainda vai ter cobertura de chocolate por cima. Porque quem manda na cozinha sou eu. Deus está dizendo. Ei, quem manda na tua vida sou eu. Aleluia. 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 Você não precisa mais ficar perguntando a Deus. Quem sabe você já perguntou muita coisa. Quem sabe você questionou muita coisa. Quem sabe você... Muitas vezes quer colocar Deus no canto da parede. Igual você faz com seus meninos em casa. Não é assim? Eita, Deus. A gente faz, faz. Coloca no canto da parede. Rapaz. O que é que está acontecendo aqui? A gente quer fazer isso com Deus. Mas Deus está dizendo, meu filho. Então somente descansa. Fica aí no teu cantinho. Eu vou apertar um pouquinho aqui. Vai doer. Ele não avisou a gente? Ele avisou. Ele disse, olha. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu sou oleiro. No processo de modelagem eu vou apertar. Eu vou apertar um pouquinho aqui. Eu vou apertar um pouquinho ali. Eu vou acochar desse lado. Mas vai ser para utilidade. Oh, Glória. Sinta a alegria do céu nessa manhã pelos apertos. Sinta a alegria do céu. A alegria do céu. No dia de hoje. Porque você está nas mãos do oleiro. Ele é livre. Ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser fazer. Ele aperta do lado. Ele aperta do outro. Ele afrouxa do lado. Ele ajeita do outro. Aleluia. Mas eu estou na mão do oleiro. E o melhor lugar do mundo é estar na mão do oleiro. Ah, Senhor. O que parecer bem aos teus olhos fazer. Faça, Deus. Faça, Senhor. E o oleiro não vai ficar explicando para você, não. Não vai ficar explicando, tá? Se ele quiser, ele explica. Se ele quiser, ele fala. Se ele achar por bem não falar, ele não fala. Mulher de Deus, confia. Pode confiar, meu irmão. Você está sendo moldado. Moldado. E aí você tem valor. É na mão do artista. É na mão dele. É na mão dele. A gente deixa de ser um simples barro. A gente se torna um objeto de valor. A gente é abençoado. E abençoa os outros. Porque quando o vaso está pronto, ele se torna útil. Útil. Lembra lá daquela mulher que chegou até Jesus com um vaso de alabastro? Cheio de um perfume caro. Meu Deus. Utilidade. Valor. Deixa que o oleiro te molde. Deixa que o oleiro te molde. Ele vai fazer você uma peça. Uma obra-prima. De muito valor. Deus chama Jeremias ali e manda ele se levantar. Não se esqueça, se levante. Tome uma decisão hoje. Eu vou fazer algo diferente. Eu posso até não fazer o que eu deveria exatamente fazer. Mas parado eu não vou ficar. Parado eu não vou ficar. Aleluia. A mensagem de Deus era o seguinte. Olha. Jeremias. O povo. É um povo difícil. Israel. É o barro nas minhas mãos. O oleiro faz o vaso. Outra coisa que. Deus quis falar a Jeremias. É que o vaso ele. Se amassa. Se quebra. Só que o oleiro. Não joga o vaso fora. Ele faz. Amassa o barro de novo. E faz outro vaso. É assim que Deus age conosco. Algumas vezes a gente se quebra. E as vezes a gente acha que não tem recuperação. Acabou. Perdeu. Mas para Deus não tem vaso irrecuperável. Você está achando que tem alguém recuperável? Você ainda acredita que tem algo que não tem jeito? Em nome de Jesus eu repreendo da sua vida todo espírito de incredulidade e de medo. Em nome de Jesus. Para Deus não tem vasos irrecuperáveis. Jeremias ficou olhando. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro podia ter jogado o vaso fora. Mas aí o oleiro faz. Não. Eu vou fazer outro vaso. Eu vou montar de novo. Porque ainda tem jeito. Deus está dizendo ainda tem jeito. Ainda que amassado. Ainda que dolorido. Ainda que machucado de novo. Tem jeito. Tem jeito para você. Tem jeito para o teu filho. Tem jeito para o marido. Tinha jeito para o povo de Israel. Aquele povo incrédulo. Aquele povo que estava vivendo em meio a corrupção. A prostituição. Ao afastamento de Deus. Adorando outros ídolos. Tem alguém assim na tua família? Deus está dizendo tem jeito. Tem jeito.